A idinha com você é bonitinha A idinha com você é cheirosinha A idinha com você é safadinha A idinha com você é gordosinha A idinha com sua boca é bonitinha A idinha com você é gordosinha A idinha com você é gordosinha A idinha com você é gordosinha E o povo tem que respeitar A idinha com você é gordosinha A idinha com você é gordosinha A idinha com você é gordosinha A idinha com você é safadinha A idinha com você é gordosinha A idinha com sua boca é bonitinha A idinha com você é gordosinha 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 Obrigado.